bom olá pessoal bem-vindos dan robertson de maria de seu like e joinha aqui se inscreve no canal e hoje a gente vai trazer uma build da cora de chicote rapaz é tipo chapoleta rapaz então aqui no rádio baby frame tá então a gente vai fazer aqui olha só olha só o nível do bicho level 130 125 130 com a corinha aqui é do chicote vou mostrar o vídeo aqui a gente finalizar o vídeo seguinte o que vai acontecer com chicote rapaz tá vamos usar duas dois modos da cora tá de sindicatos aqui ó farmar chicote olha só além de me dar o farm gente tem um chicote que que é isso aqui gente olha vamos lá vamos entender vou usar o 4 pá já o 4 uma animação tá lá junto pelos bichos certo o 1 e vou chapoletar os bichos na chicotada só que o dano de quem tiver preso na cúpula da cora é passar para todos tá e eu vou com um bando vou com um bando dando vou com um bando dando que seguinte quiser fazer coisa que você vai usar uma área minha aqui eu tenho essa aqui outro que eu tocar de arma aqui eu peço aqui ó é muito legal essa matribo pega uma arma de viral o que viram também não que acontece que você essa arma aqui o chicote que eu não sei que eu fiz só você vai ter uma pequena diferença também não porque aqui se eu pegar um dano normal também com jogo de blood rush também não é mais dano botar strike beseca tá vendo já no chicote não estou usando nada disso eu só tô só aumentando que eu não se corte ó e também tem o crítico na 4.9 no status 40 por 70 por cento tá vendo então você vê que não tem nada aumentou radiação tá porque se você montar uma arma tá uma arma mais uma coisa dessa configuração com chicote com chicote com com viral e usar o chicote vai dar muito dano que a gente fez o blood rush certo lá para dar chance crítica mais acumulativa tá da combo pressuripoint para mais dano aí tá aqui aqui vem a parte do viral tá vendo ó ó treino a gente tem aqui ígneo e elétrico mas eu tô usando duas coisas ao mesmo tempo né tô usando radiação e viral por isso que a bichinha tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá eu fiz aqui eu quis usar tudo gente eu usei aqui o radiação e o viral talvez se eu mudasse alguma coisinha aqui seria legal mas como minha arma já tá meu eu coloco aqui interessante é difícil como também como não tá tão bom mas só que eu consigo manter o corpo legal lá tá gente ó eu tenho um toque sem duração de estado em glacial tá e aqui gente ó eu tô usando mais crítico tá com orgão está o que está o shelter 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 shatter among all a man amangam orgão shatter é uma bagulha aí tá e aqui a gente aí que vem a o puro do gato presta atenção olha só o gladiator você tá vendo ó mas 60 por cento dano crítico 20 chance crítico com a tipo de como tá que eu fiz se você vir aqui na bilhizinha da nossa cora se eles vão usando também quer ver ó aqui ó um gladiator tá vendo tô usando um gladiator nela certo e outro gladiator eu tô usando na arma pra que pra fazer o combo aqui tá vendo lá beleza tá é isso que esse é pro do gato a bilhizinha com viral o gladiator se colocar um gladiator uma arma e outro gladiator você coloca nela beleza aqui ó tá e aqui no máximo que eu coloquei alcance se posso colocar uma força na hora não é o que você tá bom aqui pra eu quero fazer tá bom tá eu coloquei aqui ó para poder aumentar o dano do da arma corpo a corpo tá vendo mais um uma força da minha hora aqui vai combar aqui aí toquei um pouquinho de alcance com stress e só gente ó tá aí over extender mais alcance aqui também tá não se preocupa com essa força gente não se preocupa com essa força isso aqui é quase uma ilusão sabe mas mas dan ficou batendo mesmo a gente vai fazer acontecer lá depois a gente volta para mostrar de novo a bilhizá vocês entenderem com mais precisão tá e por favor gente não espalha muito que essa vida muito forte depois vou né de farra tá bom lá vamos lá defesinha certo eu vou aproveitar a gente jogar uma proteína ali porque precisa de mana tá então você não veio jogando muito com nossos espectros de mana para poder tá conseguiu ter mana né que precisa de alguém para me dar mano ali porque só que não conseguia vamos lá é tem x eu sei que o bagulho tá louco aqui né mas eu preciso de você lá com a proteína primeiro faz o seguinte antes de pisar lá vou jogar uma proteína aqui e vamos lá proteiazinha vem aqui tá show aqui o jogo tá mano aqui você vai chegar aqui mais perto e desenvolver aqui proteia é seguinte mana para mim beleza vou usar o 4 logo aqui tá e vamos lá e vamos ver que vai começar a ampliar o dano tá mas vai esperar um pouquinho né vamos lá é certo que vai ter sentiente que não espero que não né vamos lá vocês vão ver que vão começar a ampliar o dano calma que é um pouquinho nem demorado vamos lá vamos lá que o chicote vai começar a estralar calma que o chicotinho vai vocês vão ver que o chicotinho vai começar a bater calma aí 4x eu acompanho o x ali tá 4x opa cadê mais gente vocês tão vendo que o negócio tá ficando bravo né lá acabou acabou a pena leva ah tá muito forte aqui embaixo gente ó 4x ó e vai caindo aos pouquinhos tá então que por que tá fazendo aos pouquinhos porque eu tô usando mais cola tá que me reduz e só em 5 e 5 no zero entendeu vamos lá vamos deixar o bicho vim aqui que eu consigo amplificar mais o dano tá só no chicote só no chicotinho aqui ó 4x manteve 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 chicotada vocês vão ver essa missão aqui sobrevivência eu vou trazer um vídeo depois disso aqui olha lá sobrevivência tá gente aqui vou jogar mais um 4 aqui no chicote e aí ó você viu o bichinho isso aqui gente numa sobrevivência tira muito dano olá olha 126 você viu tá começando a ficar mais já tá começando a ficar já laranjinha calma cadê eu vou dar um 4 aqui foi já tomou um lapada tá aí 5x tá vendo não tô conseguindo combar muito precisa de mais bicho né se manda mais bicho aqui mais forte por favor 5x por favor vou dar uma lapada aqui um 5x subindo um pouquinho mais vamos lá mais você viu tá dando já 200 e poucos mil né olha 200 mil 26 e viu que os bichos tudo tudo em volta eles já morrem juntos entendeu vamos ver pegar essa aqui tá mais lapada aqui ó já tirou uma laranjinha já deu uma porrada já deu um tapinha ali cadê o outro tá toma já deu uma lapada na costa ó lá já aumentou já tá ficando laranja já ficou mais laranja ó agora bicho isso aí tá ficando brabo esse chicote já tá em 6x vamos ver se é que vai conseguir ficar em 12x aqui vou tentar né gente 105 vai 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 mais bicho vem bicho vem mais pra cá cadê o outro eita chepada eita chepada tá batendo mais tá batendo mais tá afiando chicote pode vir aqui gente olha lá onde você vai tomar mais uma piabinha na bunda tá doado eu e você também você também tá uma outra piaba e você também tá maldito cadê você mais bicho eita chepada achapô já viu que já viu que você aumenta o dano né gente eita vai 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 tomar ativa piabada cadê outra outra piabada toma chicoteada desce aqui no rei toma aqui cadê eu só falta mais um vamo lá chuchuca deixa a boi não chuchuquinha é isso aí chuchuquinha ó tamo em quantos títulos aqui 6x ah não deu pra ampliar muito gente aqui daí deve ficar gente tipo até mais rodada 10 quer vocês querem acompanhar aqui o vídeo rodada 10 não precisaria né ó chepada ali pra vocês acompanharem pra ver o chicote lastrando toma mais um pouquinho aqui 3x vamos ver se vai eu quero ver se consigo deixar em 12 pra vocês oi toma mais um pouquinho aqui você também toma aqui mais você também outra chapada aqui vem mais aqui você também vem aqui também você eita não ta laçando laçando mais vermelho cadê o outro aqui pega a proteia toma aqui você também toma toma aqui você eu podia pôr mais um pouco alcance né podia pôr mais um pouquinho alcance né que foi mais gente nem deu pra esquentar ainda o chicote da dela vou deixar vocês que estão aí em casa testar um bichinho que bate demais porque assim ó tá fácil poxa eu podia ter mais vale vale mais ah vamos continuar vai já estamos aqui mesmo o chicote nem começou a esquentar o chicote deixa eu esquentar o chicote vai cair tudo pro chão vai cair tudo vamos lá ai caiu eu vou ser vamos lá é o seguinte legal o suporte aqui né gente vamos deixar aqui o chicote ó tá em 7x vale a pena vocês verem ó eu preciso ir embora vamos lá eu quero botar o chicote o chicote tralando vermelho vamos lá mais chicotada vem manda mais cadê vem cá vocês vêm pra cá 8x tá começando a ficar mais forte cadê o outro de lá também toma uma lapada aqui cadê o outro aqui outro chicote dei quando começar ficando vermelho vocês vão ver lastrando vem cá que eu vou dar uma susturra na bunda de vocês aqui também eu podia eu podia estar lá em casa você podia estar em casa quietinho mas não vocês querem vir aqui vocês vão tomar uma lapada toma uma lapada aqui cadê o outro aqui tá no vermelho aqui isso tá no vermelho tá no vermelho ainda não gente tá tá começando a esquentar o chicote cadê o outro aqui dá uma chicotada aí eu podia ter saído gente eu podia ter saído mas não deixa eu mostrar pra vocês a força do chicote porque tá aqui né ele podia estar aqui ele ia embora mas aqui tá uma chicotada pra mostrar vamos lá mas gente tá indo rápido né vamos mais vamos mais lá ele quer dar uma chicotada vem pra cá pode não vamos ver 9x vamos lá cadê você o que mais gente o bicho não leva o centro entrar lá cadê o outro ali cadê o outro aqui vamos começar a bater aqui pra vocês verem aqui aqui vai ser legal chicote toma chicotada olha o vermelhão já tá começando a esquentar já tá começando a esquentar o chicote já tá começando a ficar forte cadê o chicotada vem cá toma pera vermelhão chegando gente já tá começando a laçar o chicote vermelho no lombo isso aí mas o que que tá acontecendo o bicho tá apanhando vamos ver quanto tá aqui 10x 10x eu acho que eu chego no 12x aqui gente é que essa pausa dos bichos aí eles estão atrapalhando um pouquinho né vamos lá 10x 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 vai vermelhão chegando tá chegando tá chegando ai meu deus do céu ele tá sozinho vamos ganhar nele vai ganhar uma chicotada no lombo toma mais lombada aí 11x tá esquentando cadê eita bonito esse aqui hein vai ahhh quer me jogar aqui a chuchuquinha ele vai matar você pede chuchuquinha deixa você matar morrendo vem cá deixa nossas peças eles vão ver vem cá chuchuquinha vem aqui pra baixo a gente vai se chicotar de geral agora toma aqui toma cara aqui cadê mais tem mais aqui vai bater minha cachorra mais na minha cachorra toma pera aí vou bater esse aqui ó vem cá chuchuco vamos lá toma você também toma a chicota de você também toma aqui você toma maledito toma aqui cadê você também o outro ali toma a chicota na bunda você também cadê você vem cá pode não pode não tá com medinha é eu tô com medo de chicota agora tá com medo toma no lombo ahhh vem chuchuca esses bichos pensando que ele ganha da gente assim chuchuquinha vocês entenderam gente tô com 10x né com 10x deixa só com 12 só os zergão vem cá cadê o outro ali vem cá vem cá vem cá você também vamos aqui mais um pouquinho outro aqui pra cá logo aqui pra você vem cá vem aqui vem cá se aproxima tem medo vem mais um pouquinho 10x é que eu perdi o combo que fui recuperar a cachorrinha né ahhh maldito tem que matar então toma aqui você também toque um vermelho no seu lombo opa ahhh maldito peraí vamos tomar agora vamos lá matar geral aqui aqui tem que tampanhar então vamos apanhar tomo chicotada na cabeça vem proteia cadê o outro ali toma aqui depois gente dá uma pausa no vídeo ver quanto que tirou entendeu chicote da desgraça rapaz tem mais bicho aqui toma vem cá tá minha arma não tira tanto mas o chicote toma o bicho somou uma lapada na bunda ali você não viu não foi na casa deu que o bicho tá 3 dias pulando até agora olha meu chicote ainda tá com 10x vamos lá vou dar mais um x aqui no aí enquanto vocês vão chegar ali daí isso ali cadê o outro isso aqui gente que eu vou melhorar minha arma tá não tô com aquela arma aquela arma ainda pode ser até melhor ó chicote ali chicote ali ó chicote aqui uma chicotada aqui tá caindo item pra caramba isso aqui gente se eu deixar juntar mais vai dar uma lapada desses bichos cadê mais lembra o bicho tá no level 100 e tá lá tá ó chapuletada ó olha essa vou juntar aqui ó tá em 12x agora tá legal vamos lá junta mais junta mais junta 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 ali junta ali vou pegar aqui ó chicote na cabeça e chicote na bunda e chicote na zoreba e esse aqui e vai morrer também e acabou gente e essa aqui foi a a cora do chicote a bichinha bateu o que vocês acharam bate essa bichinha brava né é é quem disse que a bichinha não já saiu vai descendo vai na boquinha da garrafa e até lá embaixo seguinte gente essa build tá muito forte dá pra melhorar porque não é a arma ideal tá ainda assim eu vou fazer uma asal só pra ela eu vou fazer uma eu tô esperando vir sabe o que gente quando vim a plaga estelária eu poder fazer asal que já vem com viral rapaz olha Kenshi Kenshi vai me dar já olha lá percurso de aço da lua me deu gente eu tô com uma porrada disso daqui já bom vamos primeiro instalar aqui gente o percurso de aço né vamos colocar o nosso é o satélite né é o planeta deixa o satélite aqui porque eu vou ficar brigando comigo fechar vamos decorar aqui temos a lua não é tão bonitinho não né vou colocar nesse cantinho aqui ó vou apertar ESC aqui ó tem aqui equipamentos e temos aqui ó orbital decoração tá vamos colocar aqui ó o 1 aqui vou colocar e vamos pôr o que nós temos a lua a lua que eu te dei cadê aqui ó a lua ah legalzinho né é um pedaço cora sai da frente não consigo enxergar se ficar na frente aí aí vou pôr aqui ó depois eu vou dar uma ajeitadinha tá como ficou aqui ah ficou legal gente ó espera se eu vou puxar mais pra cá né que ela tá bem em cima do aqui ah ele ficou legal gente ó aí tá vendo ó já são 5 planetas gente ó não tá vou ter que colocar mais pra cá depois vou tirar aqui depois isso aqui ó e vou jogar pra lá é o seguinte ó vou apertar ESC opções opa desculpa ESC equipamento e orbita espécie opa não aqui é o espectro orbital decoração eu vou deixar aqui sem isso daqui ó vou remover e vou remover 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 por quê e vou acabar colocando aqui aqui acho que mais um vou dar uma apertadinha aqui pra ver se cabe 3 em cada lado aqui tá vendo ou até mais é vou jogar mais pra cá aqui ó ficou bonitinho né legal né são só as conquistas aqui gente ó né já são 5 lugares vamos agora continuar a build aqui ó só vocês entenderem o que que tá acontecendo lá né vamos lá lembrando né aquele mod esse aqui ó tá combando muito combando muito com minha arma tá que a minha arma tá aqui gente ó minha arma tá aqui ó meu chicote tá aqui ó tá ela usa a arma essa arma melee como chicote como tá com o dano viral como te falei vou esperar vir a praga sei lá vou montar uma outra asal mais forte que essa aí vocês vão ver o dano da bichinha estralar tá bom gente então esse likezinho joinha aí essa foi a build do chicote da Cora dá pra fazer um pouquinho melhor tá dá pra fazer um pouquinho melhor eu sei disso mas é o que tem pra hoje e tá a bichinha danada tá forte falou pessoal dá um likezão aí pra todo mundo aí bom então não esqueça segunda, quarta e sexta tem vídeo tem live vídeo tem todo dia falou pessoal até mais tchau